Olá meu queridão, vou continuar aqui GTA San Andreas Vou continuar com as missõezinhas né Um camarada novo aqui que chamou a gente hein Culeita de corpos Ele é lá e cair hein Culeita ali, não consigo Olá, alguém está lá? Aqui O cara é tudo de ruim Veja essa coisa, o que nós temos aqui? Yo Carl, o que você tem, filho? Ei, o que está acontecendo? Oh, é isso de treinamento de undercover? Ah, não, você deve estar fora de deuda Sim, sim, o que é que você tem, cara O Sr. Truth aqui vai te suplementar com algumas das melhores Nós, e você, vão nos livrar para nós Ei, cara, você está perdendo Você está perdendo essa coisa O que? Oh Yo, Truth, vem aqui, cara Ah, já estou olhando para baixo aqui, mas ó Tocando tudo O Sr. Carl aqui vai estar pagando o seu dinheiro O que você está falando? Agora, Carl, eu tenho um verdadeiro cara que está brigando comigo E eu quero que você pegue esse piso vermelho de verde e desligue-se E desligue-se Isso vai arruinar a carreira do diabo Ah, maldito Mano, você quer mushrooms? Você perde? Como tem algum DMT? Não, não para mim, cara Eu tenho um jet Oh, maldito Oh, maldito Yo, Carl, pegue a man Oh, cara Eu nunca pensava que eu ia ver isso A FED me amando O que é você, cara? FBI? DEA? Não, eu sou um investigador privado Amigo, você dá uma energia positiva Deve ter algum vietnamese opium? Não, eu não entendo com isso Mas como eu sei que eu posso confiar com você, então? O que? Eu estou trabalhando para você agora? Eu sou um homem de paz Mas alguns quadros across essa rádio não estão respeitando minha paz Eu quero dizer, maníacos de survivalistas Right-wingistas Fascistas Eles têm um harvester E eu preciso um Fácil? Então você pode me pagar Amigo Namaste, Carl O que o que isso significa? Lá de frio Caraca, velho Olha o aviãozinho de novo aí Todo vídeo esse avião aparece Oh, é o que aconteceu? Até logo, vamos lá Ah, sumiu Vai bater na parede e some Ah, vai bater na parede e some Ah, vai bater na parede e some Infelizmente aí ele tombou Acontece Ficou igual enquanto durou, né? Meu queridão Não dá o like ainda por quê? Fala aí Fala de novo não Fala aí que tá assistindo o vídeo aí no da like Fala aí que tá assistindo o vídeo aí no da like Fala aí, ó Fala não, hein Fala aí que tá assistindo o vídeo aí no da like Fala aí Fala aí Tchau Pelo amor de Deus, essa moto é horrível, cara. Nossa, que milagre! Ele não caiu da moto? Eu rodei para trás e ele não caiu? Realmente ele cai, cara. Está melhorando aqui as habilidades dele, hein? Eu acho que ele não vai cair dessa moto, não, mano. Realmente ele dá uma rodadinha para trás e já cai. Foi na rua? Aqui é a entrada, né? A habilidade de moto está aprimorada ali, bacana. A ceifeira combinada está localizada no campo. Eles não são gentis ou estranhos. Pena, hein? Não vou ser gentil com ele, não, hein? Ela está aqui, ó. Se ela está aqui, eu não preciso ver minha reta. Posso dar a volta. Pensa comigo. Pensa comigo e fala se eu não estou certo. Para que eu vou por ali? Ei, quem é esse cara? Não sei, mas ele parece meio que muda. Coloque ele em alguma coisa grande! Tem que ter balinho todo mundo que estiver aqui, hein? Tem um velho. Vou matar outro. Tem um velho com a pá. Tem mais um. Está vivo aquele velho aí, né? Até o próximo. Valeu. Falou. Enquanto... Ele é um combate, Russell. Esse é um velho que está roubando a Banshee. Sim, o que você vai fazer? É, meu cidadão. Tá tentando matar o Carl? Não tem como. DJzão. Vai, mano. Não vai. Vambora, vambora. Vou passar por cima, hein? Stoppa essa coisa, Borno. Corre não pra ver, cambada. Corre não pra ver, senão eu vou triturar todo mundo aqui. Caraca, estou triturando mesmo. Calma, né? Eu vou passar por cima de todo mundo. Que isso, velho? Olha isso. Caraca, mano. Que doideira. Carne moída. Adubo. Melhor adubo para as telhas. Caraca, velho. Ah, mano. Tá me seguindo, porra. Sai fora, sai fora. O cara vai acabar... É lá embaixo. É lá embaixo. É nessa fazenda aqui, velho. Eu já tinha passado aqui antes, velho. É só uma ceifeira aqui que anda, hein? Caraca. A roda chegou a entortar, velho. A roda chegou a entortar de lado. Eu já passei do lado da fazenda do cara, velho. Eu passei do lado da fazenda do cara, velho. Eu passei do lado da fazenda do cara, velho. Obrigado, amigo. Eu vou te chamar quando o oop-tudu está pronto. Só se assegure que você ganhe aquele dinheiro. Vou ganhar um dinheirinho. Vou ou não vou? Ei. Carlos, Cesar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Onde está Kendal? Ela está bem? Ela está bem? Ela está bem? Ela está bem? Ela está bem por agora. Tem um preço em minha cabeça. Talvez Kendal, também. O que está acontecendo? A confiança, a respeito, honra. Isso não significa jacka em Los Santos agora. Minha OGs, minhas Ss, todos estão em casa. O que está acontecendo? Saia da cidade. Saia para Angel Pine. Saia para você e Kendal um traíler. E eu vou te encontrar lá. Ok. Eu só tenho alguma coisa para cuidar de mim. Não. Só saia minha irmã de cidade em algum lugar seguro. Não faça com mim nessa. Eu não posso perder ela, mano. Claro que é, honra. Nós nos vemos em Angel Pine. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai que eu deixei passar alguma coisa. Eu sinto que era para ter alguma coisa aqui dentro dessa casa, velho. Porra. Não tem nada. Cadê o carro? Estava aqui, velho. Pô, meu Deus do céu, velho. O carro fica sumindo, cara. Eu vou ter que ir a pé lá em cima. Eu estava como? Eu ia catar o carro e ia seguir viagem, né? Caraca, longe pra caramba da estrada, velho. Roubaram a porra do carro. Ele não corre, mano. Ele não... Tem que achar uma academia, velho. Tem que achar uma academia. O vigor dele está muito baixo. Olha isso. Esse G não corre em nada, mano. É maluco. Mas ele está forte, né? Está bombado. Vai, corre. Bom. É isso aí, meu parceiro. Aquele like aí. Se inscreve. Tamo junto. Vou só enrolar aqui para deixar completar dez minutinhos. Dez minutos eu encerro. Só para ficar como? Bonitinho. Não vai não, policial. Olha lá. Esse carro é mesmo que eu quero. Valeu. Ah! Meu Deus do céu, velho. A porra do carro entrou na frente, mano. Perdi minha arma. Perdi tudo, velho. Tchau. Tchau.